Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do Trio Audiovisual.com, nesse tutorial de hoje eu quero te mostrar de que forma que a gente pode definir um tom para nossa imagem, tá? Então essa fotografia ela tá muito boa, eu não vou nem trabalhar aqui, por exemplo, a pele dela, nem nada disso que não é o foco do, vamos dizer, do tutorial. Nosso canal aí tem uma tonelada de tutoriais em relação a isso, você pode dar uma olhada, tá? Aqui eu quero te mostrar mais que nada de que forma que a gente pode definir um tom para nossa imagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui para fazer uma camada nova, vou apertar a letra B para pegar o pincel e com Alt apertado eu consigo roubar aqui o tom que eu quero trabalhar, por exemplo, os tons de verde um pouco mais claro, então eu roubei o tom de verde. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara aqui como Soft Light, vamos lá no Soft Light, vou aumentar ele aqui e eu vou pintar, me certificando que o Flow dele também esteja em 100%, eu vou pintar sobre essa parte aqui que eu quero, que é a parte mais verde, certo? Eu vou pintar sobre ele. Então a gente já consegue ver aqui o nosso antes e o nosso depois, tá? Já ficou melhor. Aí aqui tem um outro tom de verde um pouco mais escuro, então vou pegar esse tom mais escuro, vou clicar em uma nova camada, mesmo processo, Soft Light e eu vou diminuir aqui um pouquinho o pincel, só porque essa área aqui é um pouco menor. Ó, eu vou tentar passar mais sobre a área que realmente é mais escuro aqui. Epa, quase tirei ele daqui. Ó, vou passar ele por ali, você até pode trabalhar com o Flow um pouco mais baixo se você quiser, ó, uns 50, porque aqui ele tá muito escuro mesmo. Se você trabalha com tablet, você pode passar mais de uma vez por cima para ele ir pegando mais a cor. Acho que tá legal, posso aproveitar aqui também essa beirada. Posso fazer novamente o processo, ó, pegar aqui esse tom aqui mais amarelado, que na verdade é quase um bege. Posso trabalhar com o Flow dele em 35, eu vou diminuir aqui um pouco o Flow e vou colocar ele novamente, Soft Light. Ó, aumentar aqui um pouco o... a opacidade dele, acho que tá em ordem. Esses aqui que são amarelos eu vou passar assim também. E por último eu vou fazer aqui... não sei se é por último, porque ainda tem mais cores, mas enfim, ó, vou roubar a cor ali daquela flor ali de cima. Mesmo esquema, vou colocar aqui Soft Light. Ah, o Flow dele já tá em 35. Então, ó, vou colocar aqui só um pouco. Vou passar assim por cima dele, não vou repetir tanto que essa cor já tá bem mais forte, ó. Acho que tá legal. Posso fazer o mesmo procedimento aqui no rosto dela, ó. Pegar aqui a cor da bochecha, não onde tem aqui tão forte. Vou pegar mais aqui a tom da pele mesmo, tá? Vou fazer o mesmo esquema. Vou colocar aqui Soft. Vou até baixar aqui um pouquinho o Flow dele pra uns 30 pra não ficar tão mais forte, ó. Vou passar aqui em cima do rosto dela, ó. Cuidando pra não passar por cima da boca nem dos olhos, ó. Ok. Assim já tá legal. Ó, já vejo aqui o ano depois. É... E por último eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, vou roubar esse verde lá do fundo e mesmo esquema, ó. Tá? Vou pegar, vou vir aqui, Soft Light, ó. Fazer assim, ok. E talvez eu ainda possa pegar mais uma camada aqui, ó. Esse tom aqui do fundo. Mesmo esquema, Soft Light e todo o processo de novo, tá? E eu vou passar ele aqui, ó. Pra ele dar um tom mais vivo aqui pra esse fundo também. E pra não testuar tanto, eu vou também pegar o verde da camisa dela e o mesmo esquema. Soft Light. E com isso a gente acabou a primeira etapa, ó. A gente passa aqui na blusa dela pra ela ficar mais forte também. E a gente já tem aqui um antes e depois bem legal, ó. Tá? Já tem uma diferença bem grande. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer Shift Alt Ctrl E. Ele vai basicamente fazer uma cópia disso tudo aqui em cima. Mas agora eu não tenho mais editável essas partes aqui. Eu vou colocar esse cara aqui. Eu vou colocar a opção dele aqui como a Color Burn, tá? Repare aqui quando eu coloco Color Burn, o que que ele faz? Ele vai escurecer aqui a parte das sombras e ele vai ressaltar a cor nos tons altos. Então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes aqui na lateral dele. Ele vai abrir aqui pra mim esse slider. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu consigo aqui eliminar esse efeito da área das sombras e deixar ele só na área mais clara, que é o que eu quero. Então, assim ele tá muito marcado, ó. Se eu aperto Alt, eu consigo transicionar bem ele, ó. Tá? Então eu consigo transicionar bem ele pra lá. Vou fazer um OK. E eu ainda posso aqui abaixar a opacidade. Na verdade eu não vou abaixar a opacidade. Eu vou abaixar aqui o fio dele, ó. Vou trazer o fio pra zero. E de pouquinho eu vou trazendo, ó. Tá? Vou deixar aqui mais ou menos uns 25% mais ou menos, ó. Se a gente já viu antes e o depois. Aí eu vou fazer o mesmo esquema. Shift Alt, Ctrl E pra fazer uma cópia aqui por cima. Mesmo esquema. Só que aqui ao invés de Color Burn, agora eu vou colocar o que? Color Dodge. E agora eu vou fazer o contrário. Eu vou tirar isso aqui das zonas mais altas. Deixar ele mais na área mais escura mesmo, que é a parte que eu quero. Ó. Vou tirar da zona mais clara. Com Alt eu consigo aqui suavizar essa transição. Vou dar um OK. E eu ainda vou baixar aqui ao invés da opacidade. Eu vou baixar o fio dele, colocar em zero. E de pouquinho trazer ele. Não vou trazer muito. Vou trazer aqui talvez até um pouquinho menos. Uns 19, né? Mais ou menos, ó. Aí eu posso selecionar tudo isso aqui. Fazer Ctrl G pra ficar tudo dentro de uma mesma camada. E zerar a opacidade. Porque tá meio demais, ó. Se a gente for ver o antes e o depois, tá demais. O que eu vou fazer? Eu vou zerar. E aí de pouquinho eu vou correndo pro lado aqui. Até eu ver um tom que eu fale, pô, isso aqui eu acho que ficou legal. Não tá tão fake, ó. Acho que mais ou menos aqui ao redor de uns 70%, 75%, ó. A gente já consegue ver um antes e um depois. Pra você receber gratuitamente conteúdo exclusivo de Photoshop e fotografia, entra lá no site triboaudiovisual.com e deixa lá o seu e-mail. Valeu! Tchau! 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 Tchau!